FUTURO DA TV ABERTA TV ABERTA NO BRASIL Que a gente usa a boca de jacaré, aquelas anteninhas que a gente coloca, que seria o sistema digital de TV. Deveria ser o futuro para todos os brasileiros, certo? Mas como muitas vezes não é possível que esse sinal chegue a todos os lugares, principalmente por uma questão de investimento e o retorno que esse investimento pode trazer, certo? Porque muitas vezes existem umas cidades muito retiradas ou até com um poder econômico bastante reduzido que provavelmente uma emissora de televisão não tem interesse em colocar uma retransmissora naquela região porque o retorno financeiro em comerciais ou coisas do tipo não seria o suficiente para recuperar aquele investimento que ela fez naquela região, tá certo? Vamos seguindo em frente então. Então o que acontece? Muitas pessoas acabam partindo para o lado das parabólicas, que seria no caso aí o SAT HD regionais ou até mesmo as parabólicas aí bandas C abertas, que a gente tem vários receptores analógicos, que agora aos poucos as pessoas vêm se interessando mais por essa questão aí dos receptores digitais, que inclusive até algum tempo atrás aí vendiam alguns receptores que não traziam uma solução muito interessante por um preço até alto e muitas pessoas às vezes acabavam comprando e se decepcionando. Por isso que é um pouco do conteúdo desse vídeo aqui que eu gostaria de deixar claro aqui, que é uma opinião pessoal, com o tipo de investimento que você deveria fazer ou se você deveria esperar ou guardar algum equipamento para um determinado momento, tá certo? Existe agora aí bastante comentários a respeito de uma questão da interferência dos celulares da frequência 5G, da nova tecnologia de internet que vem sendo bastante badalada aí no futuro próximo, da interferência que ela causa nas parabólicas. Aparentemente, aparentemente não, né? Foi comprovado que realmente causa uma interferência, segundo algumas matérias que eu encontrei na internet, fui lendo, que realmente causa essa interferência, tá? Aí, o que que acontece? Estão se planejando várias soluções, né? Vêm surgindo rumores de várias soluções para esses conflitos esquisitos. Inclusive, a criação de LNBs com filtro, né? Já vinha tendo alguns rumores de que o novo destino das parabólicas poderia ser o satélite D1, no caso, mas que também, provavelmente, estariam trabalhando na mesma frequência e poderiam causar as mesmas interferências, no caso. Então, tudo é uma questão aí de se aguardar para ver que soluções serão tomadas nesse sentido, tá? Surgem rumores também de que os canais poderiam migrar para a banda KU. As grandes emissoras, os sinais de TV aberta poderiam estar migrando tudo para a banda KU. O destino poderia ser o satélite CES-10 no 67W também. Só que esses aí são tudo rumores, pessoal. Eu tenho um amigo que trabalha na área de comunicações. Ele faz montagens de transmissores, torres de... As torres de transmissão, no caso, de sinal, de televisão, de rádio. Faz montagem de estúdios. Ele tem bastante trânsito nesse meio com o pessoal do ramo, tá? Ele tem também o antigo sócio dele, que é um engenheiro na área da telecomunicações, que tem bastante trânsito junto ao pessoal da Anatel. E diz que nada é definitivo e nada ainda está sendo... Existem ainda muitas as possibilidades. E é claro que a gente deve levar em consideração e saber que essas possibilidades sempre vão passar pela questão econômica, né? Sempre pela questão financeira. Então, é bom a gente se preparar para tudo. Porque é bem provável que ninguém vai fazer um grande investimento se não for para ter retorno. E hoje a gente sabe que a regra do mercado é sempre a redução de custos e a maximização dos lucros, né? Então, a gente vê que as empresas de hoje estão muito focadas nesse tipo de comportamento. Então, o que a gente pode esperar disso? Assim como eu vi também no canal do Marco Antenas, que ele falou a respeito da possibilidade da criação de um LNB que tivesse filtros, né? Que teria filtros que seria possível utilizar... Continuar utilizando a banda C, que esse equipamento estaria eliminando a interferência do sinal 5G nas parabólicas. Mas, a gente deve... Segundo ele mesmo comentou, o preço desse LNB poderia estar vindo a um valor muito alto. Então, eu acredito, isso já é uma opinião pessoal, que seria uma possibilidade bastante reduzida de acontecer. Porque, ao meu ver, quando você vai criar um produto, você também já cria um produto já pensando na sua aceitação no mercado, tá? Se você vai ter um LNB com um custo muito alto, como esse pode acontecer... Eu vou dar um exemplo básico, pessoal. Aqui na minha cidade, para você colocar uma antena parabólica analógica, você vai gastar aí na faixa de 450 reais com um LNB que custa na faixa de 50. Se você for colocar uma antena analógica com um LNB desse, você vai gastar aí na faixa de 800 reais. Então, eu acredito que os próprios fabricantes, os próprios grupos, eles sabem que se eles tiverem uma antena parabólica num preço desse, eles vão estar acabando... Acaba que eles vão estar empurrando mais esse cliente para os alternativos. Porque, no caso, o que afasta muitas vezes as pessoas dos alternativos é o preço. Um pouco mais alto. A questão um pouco da instabilidade, mas que isso aí aprende-se a conviver com isso, né? Mas eu acredito que se você tiver um produto muito caro, você acaba tendo uma tendência, às vezes, de ter um pouco mais de melhor aceitação a essa questão da pirataria, dos alternativos ou coisas do tipo. Certo? A isso porque nós estamos falando de uma questão de receptor analógico. Se a gente for puxar aí um receptor digital hoje aqui, para montar uma TV com site HD regional na minha cidade, a pessoa vai gastar aí na faixa de uns 800 reais. Então, se ela precisar usar um filtro desse, um LNB com filtro como esse, ela vai gastar para mais de mil reais. Apesar de que a tecnologia 5G talvez até demore para chegar aqui na minha cidade, né? Porque aqui sempre as coisas vêm atrasando, né? Outra possibilidade. Que nem no caso, se as TVs abertas migrarem para a banda K.O. Aí que entra uma recomendação que eu faço para você. Tipo, guarde tudo o que você tenha. Se você tiver receptores aí, é claro que existem inúmeros aí de TVs alternativas que já andam, que não funcionam mais da maneira que a pessoa quer. E às vezes a pessoa tem lá encostado e acaba desfazendo aí por mixaria ou dando para algum parente, para algum conhecido e vai mandando tudo embora porque não está servindo para nada. Mas pode vir a servir. No caso, se os canais migrarem todos para digitais, tanto a banda K.O. como a banda C, a probabilidade de você poder usar um receptor desse para captar esses sinais, independente do satélite, existe, tá pessoal? Se você tiver algum receptor DVB-S2 que você não esteja utilizando, que não esteja mais funcionando aí nos seus servidores, existe a possibilidade de você poder usar esse receptor para fazer a captação dos sinais digitais que podem vir a ser implantados. Eu não sei por quanto tempo você vai ter que guardar esse receptor ou quanto tempo pode demorar para isso ocorrer, né? Assim como quando começou aí o ISDBT a ser ventilado, os seus primeiros testes, os seus primeiros canais, foram alguns anos até agora, assim que ele começou a se firmar mais várias emissoras de televisão, colocando o seu sinal no ISDBT para várias regiões, tá? Então, eu falo para você que guarde o que você tem. Existe uma possibilidade de você poder utilizar ele. Eu não acredito muito, porque assim como eu disse que a regra do mercado é redução de custos e maximização de lucros, não é mesmo? Então, o que acontece? Eu acredito muito que se os canais vierem amigar todos para digitais, tanto em banda C como para banda KU, vamos dizer assim, as pessoas que envolvem as lideranças lá, que planejam tudo lá, que organizam com o satélite, que a regra seria o seguinte, né? Seria o quê? Vamos pensar aqui comigo, né? A empresa detentora do satélite, ela deveria negociar com as emissoras de televisão, para isso ela teria a sua renda em cima das emissoras de televisão, que consequentemente as emissoras de televisão teriam a sua renda vendendo comerciais para os regionais e para as regiões para poder fazer o seu faturamento. Teoricamente, deveria funcionar assim o mundo do comércio, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, então o que acontece? Eu acredito que provavelmente seriam lançados os canais aí, novos canais, tanto em banda C como banda KU, codificados e seriam vendidos receptores, embora mesmo sejam canais FTA, assim, tecnicamente seriam canais livres para as pessoas, só que provavelmente teriam que comprar novos equipamentos, assim como acontece com o SAT HD Regional, tá? Porque, por exemplo, nós temos canais abertos no SAT HD Regional, mas nós temos que ter ali o cartãozinho para poder liberar um canal lá, né? E assim acontecem aqueles entreveiros, aqueles interesses financeiros, né? Tem canais que tiram o seu sinal do satélite, assim como eu vejo muitos clientes meus aqui sofrendo pela falta de algum canal, que muitas vezes, quando compra, não é explicado para ele todo esse embrólio que envolve essa questão aí dos sinais de satélite, certo? Então, a gente pode se preparar para muito rolo aí para frente, tanto pode vir coisa boa, como pode vir aí também bastante rolo para a cabeça da gente. No caso aí, você pode vir aí a comprar equipamentos e depois continuar, né? Esse rolo danado aí. Mas é o que eu penso. Eu acho que se os canais vierem a migrar realmente todos para digitais aí em HD, eu acho que existe uma grande possibilidade de funcionar mais ou menos aí igual funciona o SAT HD Regional. Isso também é uma questão de opinião pessoal, tá? Pessoal, então, para finalizar o vídeo, o que eu vou falar para vocês? Guarde tudo o que você tenha, tá? Guarde todo o tipo de equipamento que você tenha aí de DVB-S2. Se você tiver espaço na sua casa e paciência para não estar tropeçando toda hora aí nos seus equipamentos, você guarda, tá? E também evite comprar aquilo que você não precisa. No momento aí, recomendo você comprar somente o que for necessário para que você possa aí usufruir aí dos canais de televisão. Evite fazer grandes investimentos, tá? Nessa área aí, enquanto não ficar definida essa questão, porque também você pode comprar um equipamento que possa vir aí dentro de um prazo de um ano, um ano e pouco, ou até dois anos aí, talvez, você possa não ter mais utilidade para você, tá? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado aí pela sua visualização. Não se esqueça de deixar o seu like nos meus vídeos, que ajuda a impulsionar bastante. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar os meus vídeos nas suas redes sociais, tá joia? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.